Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer hambúrguer de quinoa. Quinoa é essa sementinha, né? Um grão, na verdade, que ele é originário da Bolívia, certo? Agora tá super em alta. Ele é riquíssimo em ômega 3, ômega 6, várias vitaminas, certo? É riquíssimo em proteína. Então agora tá super utilizado nesse mundo saudável, né? Então a gente vai aprender a que fazer com hambúrguer, que é uma das receitas que você pode fazer com quinoa. Também o hambúrguer pode ser feito de várias formas e aqui nós vamos aprender só uma delas, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é lavar a quinoa com uma peneirinha, certo? A gente coloca a quinoa na peneirinha e lava em água corrente. Isso pra tirar um gostinho amargo que é proveniente de uma substância que, se eu não me engano, o nome é saponina. E deixa um amargozinho no gosto da quinoa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar e depois vamos cozinhar a quinoa. Prontinho, ó, aqui já tá lavado, certo? Como vocês viram, deu meio copo de quinoa, né? Vocês viram ali, tava na metade do copo. Aqui foi 100 gramas de quinoa. Pra cozinhar essa quinoa a gente vai usar mais ou menos a mesma medida como a gente faz com o arroz, certo? Pra cada parte de quinoa, duas partes de água. Então aqui como foi meio copo de quinoa, a gente vai usar mais ou menos um copo de água. Fervente. Importante também como o arroz, coloca ela já na água quente, fervente, certo? Porque como é um grão, né? Tem esse processo do cozimento. A gente vai colocar, vai botar um pouquinho de sal, a panela semi-tampada até terminar de cozinhar. Aqui já em água fervente, certo? E vamos agora tampar a panela, não tampar tudo, certo? Pra não ferver. A gente deixa ela semi-tampada. Coloca um salzinho e espera cozinhar como o arroz, certo? Até secar a água. Prontinho, ó. Aqui a quinoa já tá pronta. Vendo, ó, sequinha como o arroz. Você vê que ela fica uma texturinha, ó, bem parecida com o arroz também. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Esperar esfriar um pouco. E aí nós vamos misturar com... Cebola picada, certo? Aqui eu coloquei uma cebola pequena, picada. Dois dentes de alho amassado. Cheiro verde, né? Que seria coentro e cebolinha. Aí sal, pimenta do reino. E os temperinhos que você quiser colocar. Se quiser colocar orégano, certo? Se quiser colocar pimenta calabresa. Aí fica a seu gosto, certo? Eu vou misturar tudo. E mais, pra dar liga, a gente mistura com um ovo. Ou dois ovos, se os ovos forem muito pequenos. Depois é só moldar os hambúrgueres e fritar. Tá bom? Vamos lá? Prontinho, ó. Tudo misturado, certo? Lembrar também que eu não coloquei, não disse a vocês antes. Que eu coloquei aqui também uma xícara pequena de farinha de rosca, certo? Se você não tiver a farinha de rosca aí na sua casa. Você pode triturar um pão no liquidificador e colocar, certo? Foi mais ou menos uma xícara pequena. Prontinho, pessoal. Já tá tudo misturadinho aqui, tá vendo? Eu misturei também, que eu não disse a vocês, mais ou menos uma xícara pequena de farinha de rosca, certo? Se você não tiver aí a farinha de rosca em sua casa, você pode pegar um pão, se você tiver amanhecido. Ou mesmo pão normal e triturar, certo? No liquidificador aí, misturar pra dar uma liga, certo? Aqui pronto. Já tá pronto. É só a gente fazer os bolinhos e fritar ou assar, certo? Com a mão só não dá, porque eu tô segurando a câmera aqui na outra. Mas eu vou mostrar a vocês como é que fica. Aqui, ó, ele já fritando. Eu coloquei na frigideira untada, com um pouquinho de óleo, tá? E aí você frita como um hambúrguer normal, certo? Eu coloco no fogo baixo, porque eu gosto dele bem cozidinho. Tampo. E depois, de uns dois minutinhos, eu viro pra fritar do outro lado. Prontinho, pessoal. Aqui está a nossa hambúrguer de quinoa, certo? Ele rende bem. No caso aqui, eu fiz quatro hambúrgueres desse tamanho, né? Mais ou menos o tamanho da palma de uma mão. E esse aqui é menorzinho, mas esses aqui são maiores, ó. Tá vendo? E ainda fiz seis bolinhos do tipo almôndegas pra assar, certo? Você não precisa fazer somente frita, você pode fazer assada também. Eu fiz bolinhas do tamanho de almôndegas, certo? E coloquei pra assar 20 minutos na airfryer, na potência de 200 graus. Então, é uma receita super versátil. Você pode comer tanto com arroz, feijão, como pode comer também no sanduíche, certo? Com pão, com salada, enfim, com tudo. Com o que a imaginação permitir. Mesma versatilidade que tem um hambúrguer de carne, tem esse hambúrguer aqui. É muito gostosinho. Eu gosto muito. Então, por isso que eu trouxe essa receita pra vocês. Queria pedir também que vocês lembrem-se de curtir o vídeo, se vocês gostaram. Compartilhar com os amigos de vocês. E se inscrever no canal pra receber vídeo novo toda terça e quinta. E às vezes, fora de terça e quinta também, eu posto alguma coisa aqui no YouTube, tá bom? Então, é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.